Olá, tudo bem? Antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se liga aqui no convite importante. Agora em novembro a gente vai abrir a última turma do nosso programa de membros vitalícios em 2021. Você quer aproveitar a Black Novenos para garantir acesso vitalício a todos os nossos cursos para sempre? Acesse o link que está aqui abaixo na descrição para ver todos os detalhes. Pedro, me diz uma coisa, cara. Agora para as empresas, as empresas que têm sua presença na rede, uma rede como o Instagram, ela tem o objetivo de vender mais. E muitas vezes os caras pecam na comunicação que acham que a forma de vender mais utilizando uma rede é ele ficar se autorreferenciando na rede. Eu sou o melhor, eu sou o maior, nossos produtos são os melhores e tal, tudo mais. E a gente sabe que a rede, o comportamento das pessoas, está todo mundo, desculpa aqui a expressão, cagando para isso, para quem se comunica dessa forma. Então, qual que é a estratégia de conteúdo para essas empresas? Enfim, que tem seu perfil na rede e para utilizar a rede de forma inteligente para que, eventualmente, as pessoas que seguem, que acompanham, tenham interesse em acompanhar e mais na frente façam alguma compra. Eu sempre pergunto, qual rede? Porque muitas vezes a gente está falando aqui o nosso papo e hoje em dia, outubro de 2021, a gente está falando de Instagram, basicamente, quando fala como usar a rede. E o Instagram é uma rede baseada, como praticamente todas as redes sociais, em pessoas. Então, o que as empresas mais ativas e com mais resultados nas redes fazem, hoje em dia, é tentar personalizar o seu conteúdo em torno ou do criador, ou do fundador, ou de um CEO, ou de alguém que transmite uma imagem pessoal dentro daquela rede. Há várias maneiras de você fazer isso e há empresas em que isso cola, em que isso dá certo, e há empresas em que não, em que isso não dá certo. Dentro de um contexto das empresas que não dão certo, ou seja, que o administrador ou o fundador ou não existe uma pessoa para colocar a cara ali e estar respondendo com a cara e estar dando uma voz ativa pessoal naquilo que é a rede da empresa. O que é mais importante ter ali? Atendimento, na minha opinião. O saque, você ser rápido na resposta, você estar atento e estar em todas as redes para você conseguir ter uma presença que seja institucional forte, ou seja, você ter um conteúdo que vai... Mas você não vai esperar que você vai ter milhões de seguidores, você não vai esperar que você vai viralizar muito com um conteúdo de marca, um conteúdo voltado para a venda. A maneira que você conquista o seu seguidor vai ser a partir do atendimento, vai ser a partir da resposta ágil que você dá, do problema que você resolve, da entrega amorosa, do over delivery que você dá, ou seja, aquilo ali é o mais importante para a sua rede institucional como empresa. Se você tem um fundador que fala bem, que tem uma facilidade ou está apto a ter um treinamento para lidar melhor com as redes sociais, ou você tem um funcionário que seja dessa maneira, um estagiário esperto, alguém que se posicione, que possa representar a empresa na frente, às vezes você tem que fazer esse trabalho dentro da rede pessoal dele para as pessoas... Por exemplo, a Cris Junqueira não aparece o tempo todo no Nubank, mas ela é o porta-voz do Nubank para as pessoas, porque ela tem uma presença ativa nas redes sociais. A Luísa Trajano tem a rede própria dela, mas ela leva a Magalu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto